As histórias das mulheres curam. Conhecer as histórias das mulheres curam. Todos os gêneros artísticos, os cânones, são masculinos. Se a gente pensar na escrita, nas artes visuais, nas artes cênicas, sem contar que a representação do corpo da mulher nas artes é masculina, essencialmente patriarcal. O próprio conceito do vulva art, de colocar ali uma vulva expressa, você já está gritando de uma certa forma para que esse corpo da mulher seja olhado. E de que forma? Bom, o Evagination é uma experiência imersiva, muito inspirada no gênero side-specific, que transforma a minha própria casa num corpo de mulher. Esse conceito, ele nasceu antes da pandemia, e eu resolvi fazer essa instalação, que eu chamo de desinstalação, justamente porque eu vi uma oportunidade, nesse período de isolamento social, de criar uma experiência estética por viver num grupo social dentro da casa, essencialmente de mulheres. Obviamente, essa experiência não é exclusiva de mulheres, mas ela nasce muito da minha experiência autobiográfica, ou autoginográfica, que é a autobiografia escrita, feita, contada por mulheres. A instalação, ela trabalha basicamente com uma escultura visual, luminosa e sonora, são duas dimensões bem específicas. Ela é uma instalação efêmera, então ela vai acontecer durante um tempo muito determinado, depois ela vai deixar de existir. E para quem entra nesse corredor, o corpo do visitante dialoga com os sensores, e a partir daí, sucede uma sequência de eventos sonoros e visuais. Esse clitóris bem marcado na instalação, eu acho que é um ponto alto da visita, e no profundo do útero, o visitante é convidado a conhecer o interior da artista, mas também poder construir uma história, dialogar com os elementos que estão ali. O que estarta a experiência sonora, musical, na instalação, vem de um poema que se chama me alucina e que trabalha um pouco das minhas experiências sexuais, afetivas, porque o prazer da mulher é mutilado, ele é motivo de vergonha, ele é motivo de nojo, escárnio. Na sociedade falocêntrica, fazer uma obra com uma vulva exposta gera por si só as suas discussões. Através do útero, eu falo muito de uma experiência que eu tive com uma neoplasia, e que a partir disso, estartou uma série de processos na minha vida, em relação ao meu próprio corpo, em relação à minha relação com as mulheres da minha vida, com as mulheres que eu cruzo. Então, essa dimensão autobiográfica profunda de relação com o corpo também fez todo sentido de fazer a desinstalação na minha casa, o meu corpo na minha casa. O corpo da mulher precisa ser olhado de uma outra forma, por todos, a começar por ela, mas também porque os valores todos estão muito baseados nesse machismo estrutural do patriarcado. Nós nos auto-violentamos sem perceber, porque estamos acostumadas a ser violentadas, abusadas, ao mesmo tempo que o corpo da mulher é desejado, ele é estigmatizado, ele é desrespeitado, ele é adorado, ele é praticamente um elemento de ocupação pública. E, na verdade, o discurso, quando se fala do corpo, quando se abre as pernas para falar da sua história, é uma alta exposição para tudo isso. A gente está construindo um caminho. E quanto mais nós pudermos expor as nossas histórias artisticamente, eu acho que a gente, realmente, como as mulheres da literatura fizeram no passado, a gente pode encontrar outros discursos estéticos a partir disso. E toda vez que me atravessa aquela esquina, lembro do beijo, te neguei na ponta mão, arrepentida, confrida, desmentida, abraço em pau, sua madrugada, te va a morrer.